Fala galera, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java, como sempre agradecimento e um abraço muito especial para toda essa galera que é meme do nosso canal, dando continuidade então ao nosso CRUD, agora nós vamos fazer o update, o update é um dos mais complicadinhos né, porque você precisa ter um objeto em mãos e para isso geralmente você trabalha com um findById, então é isso que eu vou fazer, vou copiar aqui esse findByName e vou trocar o nome aqui para findById, de qualquer jeito em algum momento a gente vai precisar trazer exatamente um único produtor, um producer ou se fosse anime, qualquer coisa a gente geralmente tem um findById, aí você não tem uma lista né, você só tem um produtor, tem esse findById, conexão, a gente troca aqui tá, em vez de findByName a gente vai colocar, findById, integerId, e, whereId, é igual a esse aqui, então, setInt, id, beleza, então a gente já tem um id, geralmente, esse cara vai retornar só um né, tem que retornar só um né, a gente troca aqui para find by id, passando esse id, e temos o execute query, aí aqui ó, a gente pode manter esse while, mas a gente pode fazer o seguinte, if rs.next, na verdade se não tiver, né, a gente geralmente, quando você está procurando por id, é uma pesquisa precisa, então opiniões variam, mas eu particularmente falo, ó, se você está procurando por um id, você tem que saber o id que está procurando, você não pode ficar tentando aleatoriamente achar um id, então a gente, se não tiver, geralmente eu lanço uma exceção falando, ó, bad request, né, id does not exist, pro new, aí depois, a gente pega aqui, eu pensei que, ele já está dentro do SQL Deception, opa, acho que eu faltei, removi os errados, remove esse aqui, ctrl x, ctrl x, ctrl x, ctrl x, ctrl x, ctrl x, alt, ctrl x, 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 c Não, a gente pode deixar dessa forma, poderia usar uma Option? Não, melhor retornar nulo mesmo, tem que existir um Producer ou você tem uma exceção. Ah, a gente pode retornar com uma Option, vai, então vamos fazer o seguinte, Optional E a gente coloca Enter, Import Class, tira esse daqui, se não tivesse o cara aqui, a gente retorna Optional.Empty E aqui Optional.off, retorna Optional.off E esse Producer todo aqui E aqui mais a coisa Optional.Empty Pronto, então, agora que a gente vai chamando, já sabe que existe a possibilidade de não ter nenhum Producer. Beleza, mas aí a gente tá fazendo o Update, tá? Então vamos lá no nosso Producer repository, antigo, porque nós temos aqui o Update Em algum lugar com o Prepare Statement Então nós temos Update, Prepare Statement e Prepare Statement Update Então a gente vai copiar esses dois caras aqui, Ctrl C, volta pra cá pro seu método Nós vamos lá pro finalzinho, continuando a sequência de código Então temos aqui Update Update E aqui Create Prepare Statement Update Remove os nomes dos pacotes aqui, os nomes do pacote aqui E a mesma coisa aqui embaixo Beleza Beleza, então nós temos o Producer Aqui a conexão Prepare Statement A gente vai copiar esse daqui Update Producer Rows Affected A gente vai chamar o Execute A gente vai chamar o Execute Vícola Producer Aí você remove esse Loginfo aqui Beleza Então, parece que o nosso Update tá pronto GetName GetId Aqui Nós vamos agora lá no nosso Producer Service Ctrl D Nós temos a opção 4 que vai ser o Update Alt Enter Cria um método Update Mas vamos mover ele lá pra baixo pra manter a ordem que a gente tá seguindo E o Update vai ser bem simples Salt Type the id of the object You want to update Aí a gente chama aqui o Producer Repository.findById Nós temos O Scanner Fazer o seguinte Aqui Vou utilizar Integer.parseInt Scanner.nextLine Eu introduzo o LocalVerbal Aí você tem que O Producer A gente pode fazer o seguinte A gente pode encadear Isso aqui Or Else A gente pode lançar Uma exceção Caso não exista Eu acho que na verdade é É o mais correto Ou A gente pode ter If Present Or Else A gente pode mandar uma mensagenzinha pro usuário Um pouquinho mais Mais bonitinha Então por exemplo A gente pode mandar assim Salt No Não Mas aí fica Fica difícil né É Se não lançar exceção fica difícil de você trabalhar porque você procurou por id, ele vai ter um optional, aí você tem duas opções, ou você retorna, por exemplo, if producer.optional.ispresent, ou isempty, você pode lançar uma mensagem para o usuário, por exemplo, producer.not.found, and then return, e depois, você já sabe, na verdade, você pode já pegar aqui, producer.optional.get, aí você tem o producer, e aí você tem que trabalhar em cima desse valor que você achou do banco de dados, então basicamente o que você tem que fazer é, salt, type the new name, or enter to keep the same, então basicamente você não deixa nunca, atualizar o id, aí você tem aqui o producer, mas o producer, lembra que você não tem um set, por quê? Porque ele é um imutável, então quando você recebe esse producer, você não pode simplesmente adicionar o site, tem que criar um novo producer, então você vem aqui, primeiro você pega o nome, string name, recebe scanner, a gente pode até copiar a linha aqui, então essa é uma das complicações de você ter valores imutáveis, né, a gente precisa criar um objeto novo, então producer.builder.id, você tem producer.getid, e aí como é que você faz pro nome, tá? O nome, a gente pode fazer o seguinte, eu acho que dá pra gente utilizar um ternário aqui, diretamente no nome, então a gente pode fazer o seguinte, name recebe name.exempty, significa que a pessoa apertou enter, então se for vazio, né, o que que eu quero receber? Eu quero receber o producer.getname, se não, eu quero manter o mesmo name. .name, .name, e aqui, você pode renomear esse produtor, producer from db, um database, e aqui você cria um novo produtor, .name, ok, enter, producer to update, beleza, agora que nós temos esse cara, nós podemos chamar o .producer repository .update, passando esse .producer to update. Bom, então, era isso que a gente precisava fazer, agora nós podemos testar, só precisamos voltar lá no nosso .crude test, ctrl d, 4, update producer, shift f10, a gente pode apertar aqui, search, vamos ver todo mundo que a gente tem, vamos atualizar a FoxKit, então a gente procura agora update, 4, type the id of the object you want to update, 44, então a gente tem aqui, a gente podia ter imprimido, né, então vamos fazer o seguinte, vamos, contra f2, a gente para aqui a aplicação, volta lá no producer service, porque a gente tem aqui o, o producer, mas a gente não imprimiu, a gente pode imprimir aqui, por exemplo, producer found, a gente pode colocar printf, não, println mesmo, a gente imprimir, só o producer found db, então vamos lá, shift f10, pelo menos agora a gente tem uma noção do que a gente está fazendo, a gente vai utilizar 4, id 44, então, producer found, id 44, Fox Kids, aí eu quero agora Fox Kids, K maiúsculo, enter, então, parece que atualizou, nós podemos procurar, Fox, e nós temos aqui Fox Kids atualizado, a gente pode apertar 0 para sair agora, e nós temos o nosso crude, é, completinho, só precisou testar esse, mont found aqui, vamos executar novamente, shift f10, 64, 99, find producer by 99, producer not found, é, então, certinho, aí, acho que agora a gente pode partir para o anime, então, vejo vocês na próxima aula, até mais! ficar realmente bem como quando fiz without, e aí e aí e aí e aí Obrigado.